E a gente começa o programa dessa sexta-feira com receita, né? Só pra eu passar a vontade porque eu ainda não almocei. No quadro Chefe no Ver Mais de hoje, o chefe Berg ensina como fazer uma omelete bem fofinha, mas sabe pra aqueles momentos que a fome bate e aí você não quer pensar muito no que fazer? Tire queda, dá uma olhada nessa receita. Olá pessoal, olá minha amiga Tata, olá você de casa. Hoje a receita, ó, super fácil, pouquíssimos ingredientes, só não vai fazer quem não quer, beleza? Estamos aqui direto do Capitão do Porto pra te dar uma receitinha simples, fácil e muito gostosa. Vamos aprender a fazer um omelete suflê, um omelete diferente, pra gente sair da mesmice, beleza? Vamos aos nossos ingredientes. Nós vamos precisar de três ovos separados, tá gente? Clara e gema, manteiga, sal, noz moscada e pimenta do reino ralado na hora. E o recheio pessoal fica ao seu critério, beleza? Eu vou usar queijo e presunto. Eu vou bater primeiro as claras em neve, vou colocar aqui dentro, certo? Agora eu vou pegar as gemas e vou colocar aqui, ó, três gemas. Três ovos e três gemas. Berg, você não vai bater? Não! Eu vou estourar elas aqui, ó, e vou mexer delicadamente, ó. Vamos mexer aqui, ó, sempre de baixo pra cima, girando. E é super fácil, né? Depois de estiver bem amarelinha, é só a gente temperar ela agora, que é o que eu vou fazer agora, tá? Então, olha só, bem misturadinho, agora a gente vai temperar. Vamos colocar um pouco de sal, eu uso um sal temperado, tá? Que eu coloco alho em pó, coloco várias coisas nele, páprica. Um pouco de pimenta do reino, que eu gosto das coisas bem apimentadas. Ok? Raladinha na hora, tá? Está pronto, misturamos mais um pouco, né? Está pronto a nossa massa do nosso omelete. Vamos aqui agora pro fogo. Eu tenho uma frigideira com antiaderente. Quem quiser colocar azeite de oliva, quem quiser colocar... Manteiga, né? Óleo, coloque com parcimônia, né? Eu vou colocar aqui, ó, uma manteiguinha, bem de leve. Fogo bem baixinho, pessoal, tá? Vou colocar a primeira camada aqui, ó. Vou deixar, né, como o fogo está baixo, dar uma leve assadinha aqui. Vou rechear, pessoal. Ó, vou colocar queijo. Se você quiser picar o presunto, também dá. Quer colocar um tomate, dá também. E vou colocar aqui umas fatias de presunto. Mas aí eu vou rasgar ele pra ficar legal na hora da gente cortar. Mais queijo. Ó, você viu que... Ó, já começou a soltar, ó. Não é difícil, gente. Super fácil e diferente, hein, pra comer. Dá pra botar um requeijão aqui no meio. Dá pra fazer bastante coisa, gente, ó. Agora a gente vai fechar ela aqui, ó. Grande beijo, Tata. Grande beijo, pessoal de casa. Faça ou em casa. Manda aqui pra gente, que agora eu vou comer, tá? Abraço, até a próxima. Hum... Tata. 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 Tata.